Olá meus amigos, venho fazer aqui mais uma pequena demonstração aqui de um aplicativo aqui no telemóvel que se chama Brasil TV, vamos abrir o aplicativo, quem quiser ver a televisão brasileira e séries e filmes vê aqui tudo, tem que fazer um pequeno resisto, faz uma pequena resisto aqui no APQ se não quiser fazer resisto tem direito a ver televisão de graça, aqui tem filmes, séries TV, fontes aqui em cima, animes e o especial e temos por aqui abaixo aqui algumas coisas, vocês estão a ver é uma pequena demonstração só, séries TV, infantis, animes, vamos clicar aqui, séries TV, eu não posso estar aqui a fazer muita demonstração aqui pelo APQ, é só mesmo uma demonstração normal, pouca coisa, vamos aqui abaixo onde diz TV, vamos, já está selecionado no canal Sunfy, vamos ver se está a funcionar, oh, espetáculo, aqui está o canal, aqui está o Sunfy, ok, outro canal aqui por exemplo neste, a seguir, falha, deu falha, vamos ver no outro, é um aplicativo gratuito, está sempre a funcionar, não dá um, dá outro, está sempre a funcionar, viramos ao contrário, dá full screen, vocês estão a ver, full screen, full screen, isto é só uma pequena demonstração, depois vemos aqui ao perfil, vocês fazem aqui a conta, gestão de contas, vão aqui à gestão de contas, e-mail, password e essas coisas todas, se quiserem fazer, se não quiserem fazer, que é para terem acesso, por exemplo, aqui a ver as séries, se não aqui as séries vocês não vêem, tem que login, diz ali login, vincular agora, é o que eu lhes disse, pronto, mas isto é só, é, para ver canais de televisão, acho que é muito bom, Brasil, oh, está a dar-se, está a tric, está a tric, está a tric, para ver canal, oh, está a ver se está a tric, está a tric, está a ver se está a tric, pronto, isto é só foi a minha pequena demonstração, o que eu estou a fazer. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.